Olá pessoal, oito de maio de 2017, Jacinto Venezes Palhares, essa é a turma da Soma que faz a limpeza de bueiro e hoje vai ser feito toda a Jacinto Venezes Palhares, de um lado e de outro. E o pessoal, assim como eu, conta com a colaboração da população para não jogar lixo no bueiro e nem nas vias públicas aqui na Jacinto Venezes Palhares. É como eu digo aqui na Vila Prudente, trabalho não, para, acelera.